Seguinte, vamos começar ouvindo ele na batera aqui então no contrabaixo, então depois nós falamos aqui então sobre esse novo plugin da SSL. Bora lá então! Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Guilhima aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, estou aqui para falar um pouquinho para vocês, é só minhas primeiras impressões, tá? Não é um review assim desse plugin, mas é um plugin que a SSL acabou de lançar essa semana, tá bom? É o Blitzer, né? É o Blitzer, eu acredito que é assim que se pronuncia. Ele é um compressor, tudo bem pessoal? É um compressor, o que é legal aqui, que é um compressor bem legal, bem bacana. Ele aqui, o que eu percebi, eu consegui perceber aqui, que ele vai ser um compressor que vai funcionar muito bem para instrumentos percursivos. Olha, para bateria soa muito lindo, tá? Muito bacana. Claro que contrabaixo, dependendo da divisão rítmica, a forma com que é tocado o contrabaixo também, ele vai servir ali também, tá? Mas principalmente para bateria, muito legal, muito bacana. Então, vou dar uma passada aqui, então, falar um pouquinho dele aqui para vocês, as minhas impressões. Ele já quer dizer para vocês o seguinte, que eu gostei do plugin, é muito legal, é um plugin muito bacana. Bom, o seguinte, galera, então aqui, a primeira coisa que nós queremos entender aqui, ele é um compressor, tá bom? Ele é baseado, basicamente, em compressores como o 1176, tá? Então, compressores que tem esse tipo de característica aí, tudo bem pessoal? Então, claro, já então nós vamos entender o que? Que ele é um compressor, né gente? Que é baseado em grandes compressores que são referências aí no mercado, tá bom? Então, outra coisa, aqui também foram referências, né? Compressores que já vêm desde um, desde certo tempo aí. Claro, outra coisa também, lembrando, falando sobre a questão de sistema operacional, ele funciona para Windows, tá bom? Ele vai funcionar para Mac, então, para Atos também, a AX, então vai atender a toda a galera, beleza? Falar um pouquinho de sistema operacional, eu estou utilizando ele aqui no Mac, a versão do Mac aqui, eu estou utilizando aqui no Mojave, então vai funcionar para você. Acredito que até no Rai Serra também vai funcionar. Bacana que tem a versão Audio Units e legal que tem a versão VST3 também, tá bom? O pessoal da SSL diz aqui que foi testado praticamente em todas as DAW, tá bom? Então, você não vai ter problemas aí com o plugin, tá bom? Então, vamos lá? Uma coisa que é muito legal, que é muito importante, que você pode baixar a versão de teste desse plugin aqui e utilizar por 14 dias, totalmente gratuito, com todas as funções, né? Galera, 14 dias, basicamente, é o suficiente aí para você testar e saber, poxa, vou comprar ou não vou comprar esse plugin, tá bom? Então, é um lançamento da SSL. Olha só, gente, inicialmente eu vi ele aqui somente no site da SSL. E o que acontece é o seguinte, eu vi ele para a forma de adquirir, se não me engano, era só por assinatura, dentro do pacote, mas eu acredito que ele vai ser vendido separadamente, depois também, tá bom? E claro, você vai encontrar no site da plugins.com.br quando a SSL liberar esse plugin, eu acredito que com certeza para ser vendido separadamente, tudo bem? Vamos lá, então, olha só, compressor baseado no hardware 1176 e, claro, LA2A também, beleza? Então, vamos lá, o seguinte, o que ele tem aqui? Ele tem o, aqui em cima, tem o view meter aqui, do input e do output, tudo bem, pessoal? Bom, aqui eu tenho um autogang, o que que acontece? Esse autogang, ele vai detectar o som que está entrando dentro do compressor e ele vai fazer uma compensação na saída, tá? Baseado em tudo que você fizer nas configurações dentro do plugin, tá bom? Então, como ele tem ali, por exemplo, como ele não tem aqui botão de make-up e ganho, então eu acredito que ele vai, ele funciona dessa forma, né? No autogang, ele detecta uma quantidade de, a quantidade de volume que está entrando ali, se precisar compensar nessa saída, dando mais um pouco de ganho, ele vai fazer isso, tá bom? Então, o autogang funciona dessa forma, eu tenho aqui, então, meu, um knob aqui de input, um knob de output, se eu quiser dar ganho na saída, tudo bem? Dessa forma, não utilizando o autogang, ou até se você, de repente, perceber que o autogang, ele dá uma reduzida muito drástica no sinal, você pode compensar aqui. Bom, aqui eu tenho um botão de mix, o que que esse botão de mix vai fazer? É basicamente um dry weight, tá, pessoal? Então, é um dry weight, ou seja, a quantidade de sinal processado e não processado. Como que funciona isso? Clica com o botão em cima, pode rodar a roda do mouse, eu clicar e puxar o mouse para cima, vai até 100% e zero aqui, tá bom? Se ele tiver todo zero aqui, significa que não tem sinal processado, você tem o sinal limpo. Conforme eu vou colocando porcentagem aqui, né, vai então colocando porcentagem de compressão de tudo aquilo que eu tenha feito aqui, de compressão aqui dentro do plugin, tudo bem? Aqui eu consigo adicionar com esse drive aqui, eu consigo adicionar o que? Eu consigo adicionar um certo tipo de coloração, tudo bem? Ele tem attack, tá bom? Ele tem ratio, ele tem a minha parte de transientes aqui e tem a parte de release. Bom, tem umas particularidades que eu estava dando uma olhada aqui, é que o seguinte, né, Esse botão de brites aqui, ó, o que ele vai fazer? Quando você clica aqui, ó, automaticamente ele faz isso aqui, né, você vê que preenche todas as proporções do ratio aqui. Isso aqui, segundo o pessoal que está falando aqui, ele dá uma certa característica diferenciada, principalmente quando você está lidando com elementos, por exemplo, Vamos supor que você está gravando uma bateria e colocou um microfone para gravar essa sala de bateria. Você aplicando ele desse modo blitz nesse microfone aí, você vai trazer uma sensação muito legal, muito bacana para o áudio, tá? Então, é interessante para você dar uma tratadinha ali num som de sala, dar uma comprimida no som de sala, tá certo? Bom, eu tenho aqui mais algumas coisas aqui que eu quero falar para vocês aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Claro, não podemos nos esquecer do nosso VU aqui, tá bom? O nosso VU, que tem aqui a parte do gain reduction, tudo bem? O meu transientes aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma modulação ao ataque inicial do compressor, tá bom? Então, o seguinte, gente, o que nós vamos dar uma olhada aqui? Então, eu vou soltar só essa bateria aqui, mas tem mais coisas aqui embaixo, que na verdade é a parte do sidechain, né? Para o sidechain, ou seja, a sinal que está entrando, né? A sidechain funciona dessa forma, ele detecta um sinal, ele detecta um sinal para determinar o que vai ser feito, a compressão que vai ser feita aqui. Então, na questão do sidechain, eu tenho um filtro de high pass para esse sidechain aqui, eu tenho a frequência que eu quero determinar para esse, de detecção desse sidechain, o que é a largura de banda e o ganho, tá bom? Então, eu posso escutar essa frequência aqui, ó, clicando aqui no listing, mas eu não vou dar exemplo aqui de sidechain, tá bom? Então, vamos utilizar ele no modo normal. O que é legal aqui e interessante também é o seguinte, eu tenho um botão aqui, ó, de high key, ou seja, high qualidade, qualidade alta, na verdade, né? Se eu apertar nesse botão, ele vai dobrar aqui, ele vai dobrar basicamente, né? Ele vai trabalhar com oversample, vamos dizer assim, muito maior, tá? Ou seja, ele vai dobrar as capacidades, aumentar, na verdade, né? A capacidade de qualidade de amostras com que o plugin está trabalhando, tá? Isso vai trazer mais qualidade ao seu áudio, tudo bem? Do lado, eu tenho um botão de interrogação. O que esse botão de interrogação vai fazer? Seguinte, ó, repare que, por exemplo, eu vou colocar aqui no ratio, tá vendo, ó? Drive, transiente. Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, agora quando eu colocar, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma noção do que cada knob faz, tá bom? Então, tá vendo aqui, ó? Então, ele me dá um pequeno texto sobre o que cada modo faz, tá bom? Então, se eu quiser uma dica do, dica para que serve cada botão, eu clico nesse botão de interrogação aqui, ele vai ficar dessa forma, tudo bem? É isso aí. Eu tenho aqui, ó, a disposição bastante preset aqui, ó, exatamente, ó, tá vendo, ó? Que tem um preset, ó, 1176LN, exatamente baseado no 1176, como nós falamos ali, tá bom? E aquilo que eu falei para vocês, ele tem algumas coisas de kick aqui, ó, tá bom, ó? Com algumas coisas para voz, para acústico também, ó, mas vocês pensaram aqui, ó, tem mais coisas para kick, para kick, na parte de drums também, né? Tem até para piano e para voz também. Vamos lá, vamos dar um solo nessa bateria? Eu acredito que é isso aqui, né, gente? É, ele tem a parte aqui, ó, de A e B, né? Deixa eu voltar a configuração, ó, exatamente para a gente, ó, tá vendo, ó? Eu volto, vou para frente aqui e volto a configuração que eu estava, tá bom? É, vou para frente, vou para trás. Aqui tem a parte de A e B para mim fazer duas equalizações diferentes, tá? E eu ficar testando isso daí. Vamos pegar a nossa bateria aqui, então, ele está exatamente nos nossos drums aqui, ó, vamos lá, ó. Assim, né? Vou ligar. Galera, gostei muito do plugin, hein? Gostei legal, ficou muito bacana, tá muito legal o plugin e a sonoridade que ele traz. Vamos pegar aqui, ó, é, ele aqui, ó, no contrabaixo, contrabaixo isolado, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.